Identificação por DNA, uma tecnologia muito usada em outros países, também está sendo usada na investigação de casos de crimes hediondos aqui no Brasil. O procedimento é feito por meio de um banco de dados que cruza perfis genéticos de presos condenados com as informações encontradas em locais de crimes. O resultado preciso de um julgamento pode vir desses tubinhos de ensaio. Então, investigar e identificar o autor de um crime hediondo como estupro e homicídio, muitas vezes é uma tarefa árdua para a polícia. E provas colhidas por retrato falado e depoimentos de testemunhas nem sempre são suficientes para o esclarecimento do caso. Em muitos casos, o que acontece é demonstrar que aquele suspeito é inocente, que aquele material biológico não pertence àquela pessoa. O processo de se chegar até um suspeito não é perfeito. Muitas vezes, através de um retrato falado, por meio de um reconhecimento pela vítima, por uma testemunha, e isso é sujeito a falhas. Não existe uma precisão muito boa nesses processos se nós compararmos com o exame de DNA. Certificar a culpa de suspeitos por meio de provas colhidas do DNA é uma técnica usada pela perícia de países europeus desde a década de 80. Aqui no Brasil, a tecnologia é estudada desde 2004, mas foi em 2012 que a legislação brasileira determinou a criação do banco de perfil genético com dados de condenados. A coleta é feita por um processo totalmente indolor e fácil de ser realizado, que é com o uso de um suave. Um suave nada mais é do que um cotonete grande e estéreo. E esse suave, uma vez sendo aberto, ele é passado no interior da boca da pessoa, na mucosa oral, dentro da boca. E essa pequena quantidade de células que são coletadas, elas conseguem já gerar uma quantidade importante de DNA, que vai ser recuperado no nosso laboratório, processado e, então, obtido perfil genético. Todo o trabalho de identificação de perfil genético de casos investigados pela Polícia Federal é feito neste laboratório aqui em Brasília. A tecnologia usada tem certificação mundial e o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ser reconhecido por uma entidade internacional pela qualidade da perícia. Os dados são processados nesse programa de computador, que é o mesmo usado pela Polícia Federal Americana, o FBI. Desta forma, é possível cruzar informações com a Polícia Civil de todos os estados e, assim, relacionar crimes cometidos pela mesma pessoa em diferentes cidades, ou identificar o culpado por vestígios de DNA encontrados no local do crime, como sangue, fluidos bucais, fios de cabelo, pele e sêmen. Trabalho que já ajudou na investigação de crimes de países vizinhos, como um assalto de uma transportadora de valores no Paraguai. Como em Foz do Iguaçu existe uma unidade criminalística da Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal foram lá fazer o processamento desse local de crime, desse local de explosão, do quartel general desses criminosos, e foram coletados mais de 300 vestígios relacionados ao caso da explosão. Todo esse material foi encaminhado aqui para o nosso laboratório, nós conseguimos processá-los em tempo recorde, a maior parte deles foi processado nos primeiros 10 dias, e nos primeiros 10 dias de processamento nós já conseguimos identificar 6 pessoas que eram suspeitas, e que passaram a ser pessoas confirmadas como participantes do ataque, do crime relacionado à explosão dessa central. Ao todo, estão cadastrados 10.769 perfis genéticos. Destes, 2.008 são de condenados pela Justiça Brasileira. Mas esse número poderia chegar a 70.000, segundo este advogado. Ele explica que muitos perfis genéticos de condenados não estão sendo processados no sistema porque existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a legalidade da lei por supostamente violar o princípio da não autoincriminação. É um caso de um réu defendido pela Defensoria Pública, um condenado, inclusive, que teve o seu material genético recolhido por ordem da juíza da vara de execuções penais, e a Defensoria, então, questiona a coleta do material, e diz que seria uma forma de obrigar o réu a produzir prova contra si mesmo. Esse caso, então, está pendente de decisão no Supremo, e o Supremo decidirá, afinal de contas, se é constitucional ou não a lei.